A CIDADE NO BRASIL Sol de fevereiro, canta o meu país, dança o mundo inteiro É carnaval, é carnaval, é carnaval, quero água pra beber É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval pra gente sobreviver Preta festa santa, santa se apagando, alegria dança até de manhã Luminosa arte, cria dolor, se o amor se reparte, somos todos um É carnaval, é carnaval, é carnaval, quero água pra beber É carnaval, é carnaval, é carnaval pra gente sobreviver Sou de Pernambuco, do Rio de Janeiro, Samba e Salvador É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, quero água pra beber É carnaval, é carnaval, é carnaval pra gente sobreviver Seja em Parque, seja em Lula, seja em Portugal Em Braco, em Paris, vou ter também o pau De todas as graus, de todas as cores Toda crise, toda raça, toda gente é de luz Se o homem dividiu esse planeta e criou fronteiras e bandeiras O que era natural? Se a gente transformou a paisagem dessa berenício artificial? Essa é a nossa maneira de dizer que o ser humano é plural Mas é igual, e é igual, e coisa e tal É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, enviado a sua voz É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, enviado a sua voz Se meu país avança, com a bola no pé Minha rede balança É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, quando a gente faz um gol É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, meu Brasil, meu amor É carnaval, let's go, 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 hey, é carnaval, hey, é carnaval, go, é carnaval. Cachaça vem do alambique, e água vem do rimeão, pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão, pode me faltar manteiga, de fruto mais não faz falta não, pode me faltar amor, isso até acho graça, Mas só não quero que me falte nada, 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 cachaça, com certeza que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do alambique, e água vem do rimeão, Cachaça vem do alambique, e água vem do rimeão, pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão, pode me faltar manteiga, de fruto mais não faz falta não, Pode me faltar o amor, isso até acho graça, mas só não quero que me falte nada, nada, cachaça, com certeza que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do alambique, e água vem do rimeão, Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do alambique, e água vem do rimeão,